Oeste, tá? E aí nós temos justamente essas características. Tenta entender assim, se sempre na costa oeste eu tenho águas mais frias, porque os ventos alisos empurram a água quente para longe, pode ter anos que esses ventos alisos vêm com menos força. Logo, essa água que deveria ser mais fria, ela se torna mais quente. Fazendo no Brasil um fenômeno muito conhecido que ocorre durante o verão, não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial e isso consegue ser previsível. Que a gente compreende como um fenômeno chamado El Ninho. No El Ninho eu tenho justamente essa característica de eu ter muita chuva durante o verão no Sul e uma seca no Norte e Nordeste. Então, no El Ninho é seca em cima e chove embaixo. Seca no Nordeste e parte do Norte e chuvas no Sul. Acima da média, nos dois casos é extremamente destrutivo. Enquanto na área central eu tenho um imenso calor. Eu tenho um calor muito forte na área central do globo. Então, chuvas embaixo, seca em cima e uma área de um ar quente depositado sobre a área central. Já no chamado Laninha é totalmente o inverso. Enquanto no El Ninho os ventos alísios têm pouca força e a água se aquece do Pacífico, no Laninha os ventos alísios têm muita força e a água se super resfria do Pacífico, gerando um ar frio na área central. Chuvas acima da média no Nordeste e no Norte. E seca absurda no Sul do país. Então, eu tenho de forma clara isso para vocês. El Ninho seca em cima, chove embaixo, um ar seco. Laninha totalmente inverso. É um ar quente, né? No El Ninho. No Laninha o ar quente vira ar frio. A seca vira chuva. E a chuva vira seca. Esse é o fenômeno do El Ninho e o fenômeno da chamada Laninha. Destaca-se também a estrutura vertical da atmosfera. Essa atmosfera, ela tem sua composição maior, nitrogênio e oxigênio dentro da atmosfera. E conforme a gente tende a subir, a gente também vai tender a diminuir a pressão atmosférica, tá? Então, a tendência da pressão é o seguinte. Conforme a gente sobe, aqui, a gente começa a registrar menor pressão. Já aqui, embaixo, eu estarei em maior pressão atmosférica. E conforme a gente tende a subir, conforme a gente sobe, a gente diminui a pressão. E essa atmosfera, com quase 71%, 78%, melhor falando, de nitrogênio, 21% aproximadamente de oxigênio e, basicamente, algum 1%, menos de 1% ali, de gases traços. Se liga, eu tenho a exosfera, que é a camada mais externa, a termosfera, ou também conhecida como ionosfera, que é aonde se destroem os meteoros e aonde se gera interferência de rádio, de ondas de rádio, a mesosfera, que é uma transição, mas eu quero focar nessas duas aqui. Aqui eu tenho a chamada troposfera, onde acontece a maior parte dos fenômenos atmosféricos. Cerca de 11 km de altitude, eu tenho essa troposfera, que bonitinha para vocês. Já a estratosfera, ela está acima da troposfera, passou aqui a tropopausa, eu vou ter a estratosfera, que é uma outra esfera, então eu tenho a troposfera, a pausa da troposfera, chamada de tropopausa, e a estratosfera. Na estratosfera, é onde eu tenho a grande camada de ozônio, uma camada de um composto de três moléculas de oxigênio, que serve como filtro natural, impedindo grandes quantidades de radiação solar passarem a atingir a gente. O que cai aqui na superfície, é só a metade do que bate lá no topo da atmosfera, tá? Então, toda essa atmosfera, ela serve como filtro natural, de todos esses raios solares que atingem a gente. Claramente, na estrutura vertical da atmosfera. As brisas, eu tenho um detalhe muito claro para vocês. O que são brisas? Nada mais, nada menos, que são ventos com características constantes, tá? Esses ventos de características constantes, eu tenho a chamada brisa marítima, e eu tenho a chamada brisa terrestre. A brisa marítima quer dizer nada mais, nada menos, que o vento que acontece sempre vindo do mar para a terra. Brisa que acontece, mar-terra. Normalmente, ela ocorre durante o dia, tá? Nesse dia, a terra, ela demora muito a se esfriar. Então, a terra, ela se aquece de forma extremamente lenta, tá? E aí, desculpa, a terra se esfria muito, se esquenta muito rápido, desculpa. A terra, ela tende a se esquentar muito rápido, e a água demora a se esfriar. E aí, se a terra se esquenta muito rápido, gera alta temperatura, centro de baixa pressão. Se a água demora a se esquentar, então ela tem baixa temperatura, centro de alta pressão. E sempre o ar sai da alta para a baixa pressão. Então, sempre os ventos durante o dia movem-se do oceano em direção ao continente. Já durante a noite, eu tenho a chamada brisa terrestre. A chamada brisa terrestre é a brisa onde eu tenho, de fato, a presença do aquecimento da água. A água que demora a se aquecer, ela também demora a se esfriar. É isso mesmo. Então, se liga aqui, ó. Essa água que agora está sobre baixa temperatura, eu vou ter... Ela vai estar sobre alta temperatura, eu vou ter centro de baixa pressão. A terra que se esquenta rápido, se esfria rápido. Logo, eu vou ter justamente a terra com baixa temperatura e alta pressão. Logo, a terra sempre vai soprar ventos. Isso se dá pelo chamado calor específico. O calor específico da terra, ela tende a ser mais baixa do que o calor específico da água. A mudar a temperatura nela é muito mais fácil na terra do que na água. Então, sempre os ventos, durante a noite, vão soprar em direção ao mar. Por isso que barcos pesqueiros tendem a entrar pelo mar durante a noite. Porque os ventos vão favorecer a entrada ao mar e o vento vai sair da terra na chamada brisa terrestre. Tipos de chuva. Isso também tem que ser analisado. Eu tenho, pelo menos, três tipos de chuva que vocês têm que conhecer. Primeiramente, eu tenho chuvas que acontecem em aquelas chuvas chamadas chuvaradas de verão. Aquelas chuvas torrenciais que acontecem depois de um dia muito quente. Eu tenho a formação de grandes nuvens, como essa nuvem aqui, chamada de cúmulos. Nimbus. Essas nuvens, o que é que são? São nuvens formadas por uma rápida evaporação que elas tendem a ser nuvens muito altas e tendem a gerar chuvas torrenciais com relâmpagos, raios, no final da tarde, gerando inundações, destruições, por ser uma chuva muito intensa, muito rápida. Destaca-se a presença de uma massa de ar responsável por essas chuvas muito atuante no país durante o verão, que é a massa equatorial continental, também compreendida como a chamada MEC. Já o outro tipo de chuva é aquela em que o relevo vai atuar mais intensamente. Por exemplo, aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, várias vezes eu saí de Teresópolis, Teresópolis não chovia, lá embaixo não chovia, mas na descida choveu muito. E isso justamente são as chamadas chuvas orográficas. Então, na subida de alguns morros, de alguns maciços, de algumas serras, por exemplo, como a Serra do Mar, como o Planalto da Borborema, que impede, por exemplo, a passagem de massas de ar úmidas para o Sertão Nordestino, eu tenho justamente as chuvas que acontecem nessa subida. Destaca-se a atuação da massa tropical atlântica no nosso litoral. No momento, o local onde vai chover mais, a gente vai conhecer, defini-los por barlavento. Já o local onde não chove, depois, no outro lado do morro, a gente vai compreender como chamado só tá vento. Barlavento de um lado, solta vento do outro. Então, eu tenho justamente esse caso da Serra do Mar e a atuação da massa tropical atlântica. E eu também tenho outro tipo de chuva, a chuvinha do Netflix. Aquela chuvinha demorada, que demora um tempão, friozinho, gostosinho, com arroba, isso daqui são as chamadas chuvas frontais. As chuvas frontais são aquelas chuvas onde eu tenho forte entrada de massa de ar fria. O encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente gera essa queda brusca de temperatura com uma certa umidade, fazendo com que as chuvas, as chuvas não vão ser como essas, rápidas, intensas, não. Aqui as chuvas são demoradas, a noite inteira, chuva fininha, das gotas fininhas, e essa daqui da convectiva as gotas são grandes. Daqui da frontal não, as chuvas são bem tranquilas. E destaca-se, se eu tenho encontro de uma massa de ar fria, eu terei encontro e presença da chamada massa polar atlântica. Claramente para vocês, a chamada NPA. E para terminar a aula, a gente vai falar sobre a chamada amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e menor temperatura. de um dia ou do ano, não interessa. Por exemplo, eu peguei um dia aqui específico, onde a temperatura máxima, normalmente registrada entre meio-dia e duas horas da tarde, foi 34 graus. Temperatura mínima, normalmente registrada às cinco horas da manhã, foi 23. A diferença é a menor pela maior. A amplitude térmica desse dia foi de 11 graus. Tem locais onde a amplitude térmica chega a 17, 18 graus, diariamente, dia e noite. Normalmente, isso vai estar linkado com a maritimidade e continentalidade. Locais mais próximos do mar, que sofrem com a maritimidade, tendem a ter menor amplitude térmica diária, porque tem maior umidade. Maior umidade, menor amplitude térmica diária. Locais com a continentalidade, ou seja, distantes do mar, dentro do continente, sofrem justamente a maior amplitude térmica diária, porque tem menor umidade. Umidade, então, quer dizer que eu posso criar meio que uma exceção nisso daqui, que é o chamado sertão nordestino. No sertão nordestino, eu vou ter justamente uma maior amplitude térmica diária, dia e noite, porque eu não tenho tanta umidade, claramente, para vocês. Então, eu tenho uma forma muito clara justamente de entender essa ideia. Aqui eu estou falando da diária, que vai ser influenciada pela maritimidade e continentalidade, dia e noite. Mas eu também posso analisar anualmente, inverno, inverno e verão. isso daí vai estar relacionado com a latitude. Locais com menores latitudes são locais com a menor amplitude térmica anual. Ou seja, menor amplitude térmica anual gera a... são locais de menores latitudes. Já locais de maiores latitudes, de mais ao sul, eu vou ter uma diferença mais forte entre inverno e verão. Se eu moro próximo da linha do Equador, não interessa se é inverno ou verão. Sempre vai ser um calor absurdo. Se eu estou próximo da linha do Equador, aqui é calor o ano inteiro. Mas à medida que eu me distancio, me distancio da linha do Equador e alcanço maiores latitudes, eu vou justamente para locais onde eu tenho maior amplitude térmica anual. Então, se eu pegar a casa de alegria, de pegar a casa dos pampas, eu posso ter temperaturas médias de 30, 29 graus durante o verão e durante o inverno eu ter temperaturas em algumas áreas, por exemplo, que é o subtropical continental, eu posso ter, por exemplo, temperaturas de 8, 9 graus em algumas áreas. Ou seja, a diferença em inverno e verão é muito mais forte à medida que eu tenho maiores latitudes. Amplitude térmica diária, proximidade com o mar. Amplitude térmica anual, inverno e verão está relacionado com a latitude. Galera, espero que vocês tenham entendido ponto a ponto da aula de hoje. Tranquilo? Eu falei tudo bonitinho aqui para vocês sobre climatologia geral e climatologia do Brasil. Espero que vocês tenham entendido cada uma das pontas e vamos que vamos à batalha, à aprovação. Justamente, acessa aqui no link da descrição se você tiver alguma dúvida para receber alguns exercícios. Também tem aqui bonitinho para vocês. Não deixe de estudar e eu vou sair da frente para que vocês possam fazer suas anotações. Galera, beijos, abraços, estamos juntos e até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.